Eu não vou tocar aqui agora. Eu gastei um tiro de Magnum. Ah não, eu tinha morrido. Topper. Sacra, nossa providência divina. E logo uma profunda bênção a todos. Las plagas. Bem-vindos, meus filhos. Eu sou Osmund Seder, o porta-voz do nosso senhor. Vai pregar pra quem liga. Cordeiros tolos. Por que recusam a matar você? Agora, abandone seu corpo. Obedeça ao nosso rosto, senhor. Não, não. Cara, não. Doce, menina. Não resista. Perdoa esses pecadores perversos. Meu fiel discípulo ministrará sua... Denitência. Criança. Não precisa ter medo. Entregue seu corpo. E se liberte de todo o bem. Criança. E se... Caralho. Pegou a mina de novo. Sede, seu canalha! Cadê o outro? 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 E não pelos cartéis, mas pelos Estados Unidos Não deveria ser difícil extrair uma única unidade isolada Bastaria um único helicóptero Mas, por algum motivo, o exército não agiu Há boatos de que a decisão foi resultado de uma disputa de poder entre as altas patentes Outros dizem que foi instrução direta do próprio presidente da época Mas, já que tudo foi acobertado, nunca saberemos a verdade Só temos certeza de uma coisa O governo dos Estados Unidos deixou aquelas pessoas morrerem Jovens corajosos que dedicaram suas vidas a proteger o seu país Quero expor esse crime Não por ser minha responsabilidade como repórter Mas por meu dever como americano Observação 1 Este documento trata da Operação Javier E foi escrita por um jornalista americano chamado Tal Este artigo nunca será publicado A situação já foi resolvida Hum... O cara tem uma queda pelo Leon Estou esperando Eu estou esperando Ele sabe Parabéns por chegar até aqui, recruta Preparei um campo de batalha adiante só para nós, soldados Carregado pelo sangue de gerações Por centenas de anos É o lugar perfeito para dar um fim ao que aconteceu dois anos atrás Top Fase 1 Saia do campus com um alvo Acompanhe o alvo como de costume Até iniciar a fase 2 Deve haver mais 3 pessoas dentro do veículo Incluindo o Baker A unidade de Albre seguirá atrás de você Em um veículo Continue dirigindo em sua rota Para o veículo Ele vai ter problemas com o motor Transmitirá o alvo para o veículo De Able Fase 3 A unidade de Able Indentive o domínio Imobilize o alvo Tá, 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 tá Cara Já vi que vai vir Pedreira, hein Cara Tem um granadões Granada que só apeste Top Só que eu já vi Aqui não tem mais nada Se dá para voltar Eu pego Look 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 aqui, ó O corvo Ele Explodiu Com esse tiro Aí sim É, mano Com esses bagulho aqui De 3 espaços Bora Temos um jogo Acho que temos, hein Cadê? Onde é que tinha outro aqui? Só tinha esse Só Tendo descanso pelo Boas vidas Tenho uma ótima seleção A venda aqui Um belo negócio Toda a mercadoria Está em excelente Está Eu quero Cuida bem da arma Vai ser isso Pode ser Isso é isso Agora sou eu Krause Eu estava te esperando Novato Ah Preocupado com a garota Não é? Típico de você Nunca teve bom senso mesmo Se você acha que eu vou deixar você sair daqui vivo É mais ingênuo do que eu pensava Você não pode salvá-la Nem ela Nem ninguém Desiste, Krauser Ser um lacaio desses maníacos Não vai reviver a sua tropa E pra quê? Pra se vingar do governo? Acha que é isso que eles querem? Vingança? Você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança? Não é essa a razão disso tudo? Sabe Naquela selva Eu tive uma epifania O que mais importa no mundo É o puro E imaculado Poder Os iluminados me deram isso Você sempre foi um babaca Mas pelo menos tinha um código Tinha honra Olha só você agora Chega de nostalgia Saia daí e atire, soldado Melhor fugir, Segruta Como se eu tivesse escolha Qual o problema? Não tenha piedade Você é lento Então Calma que não é assim não Não dá pra se esconder pra sempre Não me lembro de ter te ensinado a se mover assim Você me deixou uma nuca sem medo de ir de curar Mano você é muito chato 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 Toma aí Yo qué Come on Toma aí Você não tem que não se fugir. É melhor você se apressar. Vai saber o que aconteceu com a garota. Vamos lá. Acho que estava dando bom. É. E aí é só o não saímos vivos não pensa a primeira coisa que você ensinou ele transformou o lugar numa armadilha não dá pra enfrentar ele assim Claro, pô, tá tudo macetado Não é assim não, cara Não é assim Ai nisso ele vem correndo e dá-lhe o chuta Ai nisso ele vem correndo e dá-lhe o chuta Eu conheço bem essas táticas sorrateiras, lembra? Como eu esqueceria? Merda. Que sorrateiro. Esse arrombado salvou. Você precisa pressar o passo. Pense na garota. Nossa, fez de tudo pra mim. Não precisava. Todo pro bonitinho se sentir especial. Você não vai durar nada se movendo assim. Não vai durar nada se movendo assim. Não vai durar nada se movendo assim. Deixa eu morrer. Tira aí, vai. Caraca, pei. Um pega no peito já era. As flechas disparadas por Krauser quando é explosivo. Observe mira. Top. Pegar o tempo certinho pra acertar a cara dele de longe. Ou não é pra acertar a cara dele? É só pra chegar nele. Acho que é pra só chegar nele, mano. Admito. Dá de parabéns por ter sobrevivido no tanto tempo. Eu estaria morto se as ouvidos agentes como você. A morte chega para os covardes e para os intrudentes. E qual é você? Sei lá. Eu pergunto quando ela aparecer. Você não vai durar nada se movendo assim. Nossa, fez de tudo pra mim. Não precisava. Todo pro bonitinho se sentir especial. Você precisa pressionar o pa... Pense na garota. Vamos aí, mano. Você não gosta dessas flechas. Eu acho que não é isso, não. Deixa eu morrer. Deixa eu estourar aqui, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Admito, dá de parabéns por ter sobrevivido por tanto tempo. Eu estaria morto se tivesse ouvido os agentes como você. A morte chega para os combates e para os imprudentes. Igual é você. Sei lá, eu pergunto se ela aparecer. Nossa! Não é para eu ficar trocando porrada com ele não. É para ter paciência e correr na moral. Admito, dá de parabéns por ter sobrevivido por tanto tempo. Eu estaria morto se tivesse ouvido os agentes como você. Você precisa prestar o passo. Pense na garota. A morte chega para os cobrados e para os imprudentes. E qual é você? Sei lá, eu pergunto quando ela aparecer. Nossa, fez de tudo para mim. Não precisava. Tudo para o bonitinho se sentir especial. Você não vai curar nada se movendo assim. Não sei para onde puder. Venha lutar! Estou tentando. Se você deixar... Ação com distinção! Tome sua medalha! Estava tentando. Eu apertei o bola. Vem. Vão mais aí. Tchau, tchau. Caraca, como? Ah, mano. Hora pra ter botado mais sangue. Porradinha ficou boa ali no final. E aí, o erro aí. Caraca, pegou. Que porra você fez nesses dois anos? Caraca. Caraca. Acabou, soldado. Está perdido a calma. Cometendo erros. Não vou cair nisso, Jorginho. Vou precisar usar um sanguinho aqui, mano. Cheguei. Não! Vai cair na bomba! Vai fazer isso mesmo? Não é tarde, não vai. Nós somos dois lados da mesma moeda. Ou seja, nunca veremos as coisas do mesmo jeito. Que porra você fez nesses dois anos? Nesse lugar aqui dá pra trocar porrada maneiro com ele, mas... Acabou, soldado! Eu apertei o bola! Eu apertei o bola, o jogo tá roubando pra tu. Eu apertei o bola! Eu apertei o bola! Eu apertei o bola! Vamos correr de novo para ele. Ai, bicho chato. Está mais chato do que na primeira vez. Está perdendo algo, cometendo erros. Não vou cair no seu joguinho. Certeza que não quer descansar? Certeza que não está perdendo algo. Abre uma nova unida. É a melhor maneira de esquecer uma unida. Despediu-se! Arquético. É uma manha! Não pode se descer. Vai fazer isso mesmo? Não é tarde demais. Oh, mano. Está Santos. Dois lados na mesma moeda. Ou seja, nunca veremos as coisas do mesmo jeito. Você chegou até a vida. Mas não aprendeu nada. Preciso admitir. Não vou dizer que não vou ser descanado. Vindo de você, considero um elogio. Você e eu escolhemos caminhos diferentes. Agora só nos resta resolver em sua moda antiga. Acabamos aqui, Krauser. Já falei. De novo. E de novo. Você morre demais para fazer o que é preciso. Essa é a diferença entre você e eu, novato. Da merda. Você vai terminar o seu treino. Testemunhe o poder. Você perdeu a noção, Krauser. E esse é o seu verdadeiro poder? Olha, eu pediria meu dinheiro de volta. Você não vai escapar. Isso é muito esculacho. É melhor eu morrer aqui, cara. Tomar aqui. Você perdeu a noção, Krauser. E esse é o seu verdadeiro poder? Olha, eu pediria meu dinheiro de volta. Você tem que beber dessas dracicas. Você não vai escapar. Eu tô louco pra te ver definhado. Eu tô louco pra te ver definhado. Merda. O treino não acabou. A última aula começa agora. Não. Hora de o pupilo dar a aula. Ah, quanta confiança. Ei, novato! Está pronto, é pronta. Não me surpreende porque você chegou até aqui. Por quanto tempo você pretende lutar e deve seu corpo me vencer? Você precisa parar de viver seu passado. Agora eu vou morrer. Será que tem que vir andando lá de baixo? Será que dá para ficar spamando granada nele? Essa ideia vai ser top. Não me surpreende porque você tem chegado até aqui. Nada mal, mas eu não esperava menos que isso. Eu conheço seu potencial melhor que ninguém. Por quanto tempo você pretende lutar e deve seu corpo me vencer? Já era. Tentar lutar perto de uma queda busca pedir para sofrer um acidente. Eu não sei. Então vamos lá. Pode vir! Está pronto, Refruta! Vamos resolver isso. Não me surpreende porque você tem chegado até aqui. Nada mal, mas eu não esperava menos que isso. Não me surpreende. Afinal, eu conheço seu potencial melhor que ninguém. Não me surpreende. Transcrição e Legendas por Quintena Coimbra e eu não sabia que nada agora é uma palhaça e virar uma aberração como você você deve estar maluco você sempre tem uma resposta, vem, vou fazer você para a sua morada uma coisa que você sabe por mim, que eu vou admitir ah mano você deveria querer aceitar este poder tem que dar os parry certinho nele, senão vai dar ruim pode vir, está pronto, infruta o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? nada mal, mas eu não esperava menos de isso o que é isso? eu conheço seu potencial melhor que ninguém pena que você não quer que a verdade por quanto tempo você pretende estar oh mano até o fim da missão em outros tempos você diria o mesmo você precisa de uma vez no passado não minha força é igualável força é o tudo Os fracos não conseguem proteger nada! Desse jeito, tu vai sobrar nada pra proteger. Um dia você soube disso! É aí que você se engana! Tu não sabia nada! Agora eu sei! Você não pode ligar esse poder! Imagine a força que você seria! Vai ficar correndo igual um imbecil não é muito bom, não! Você deve estar mal, não? Você sempre tem uma resposta pra tudo! Eu tenho que te roubar e você parar na porrada! O amor que o Sun fez por mim, que eu vou pedir! Ele me mandou você! Invento de um soldado luto qualquer! Vaza! O que você tem que fazer? É isso mesmo. Fui. Faca de luta. Agora sim uma faca decente. Faca do Krause. Uma faca que presta para alguma coisa. Faca do Krause. Fim do capítulo. Demorou, mas foi, né? Então é isso. Dá aquela moral. Clica no gostei. Se inscreve. Crítica, dúvida ou sugestão. Só deixa nos comentários. Espero que você fique bem. E até o próximo vídeo.